Neto, o rei da rocha brilha Sou Neto Gaspazinho Eu não te dei moral pra se achar natal Pensado salto quando eu for falar E pra mim tanto faz, se você não quer mais Tá me poupando de te dispensar E se você passar, em frente o bato eu tô bebendo Não vá se empolgar, achando que eu estou sofrendo Eu já bebi antes de você me conhecer Não vai mudar em nada a minha vida sem você Eu tô bebendo humor, mas não é por amor Esse é meu jeito militeiro de viver Eu tô bebendo dor, mas não é por amor Eu tô bebendo dor, mas não é por amor Eu tô bebendo dor, mas não é por amor Eu te avisei que eu não bebo por sua causa Eu bebo porque eu sou militeiro, bebê Só na maldade Eita, você tá achando que eu tô bebendo por sua causa Eu não te dei moral pra se achar natal Pensado salto quando eu tô bebendo E pra mim tanto faz, se você não quer mais Tá me poupando de te dispensar E se você passar, em frente o bato eu tô bebendo Não vá se empolgar, achando que eu estou sofrendo Eu já bebi antes de você me conhecer Não vai mudar em nada a minha vida sem você Eu tô bebendo dor, mas não é por amor Esse é meu jeito militeiro de viver Eu tô bebendo dor, mas não é por amor Não vira um copo de gachaça por você Eu tô bebendo dor, mas não é por amor Esse é meu jeito militeiro de viver Eu tô bebendo dor, mas não é por amor Não vira um copo de gachaça Eu tô bebendo dor, mas não é por amor Eu tô bebendo dor, mas não é por amor Esse é meu jeito militeiro de viver Eu tô bebendo dor, mas não é por amor Não vira um copo de gachaça por você Chama! O rei da rocha tem O rei da rocha tem